A empresa menos nilopolitana de Nilópolis no momento Meu nome é Márcio e você está no Mobilidade RJ Vamos contar a história da nilopolitana Cavalcante Uma história cheia de altos e baixos Que esse ano quase foi de arrasta pra cima Fundada em 1957 Com o controle dos acionários E até então acionários da empresa nilopolitana de transportes Foi o empresário Luiz Cavalcante Filho Abel Magalhães Castelo Valdemir Antônio Pereira Que mudaram sua razão social para Cavalcante e companhia Como nome de fantasia Mais tarde a empresa passou a ser dirigida pelos irmãos Gilberto Luiz Augusto e Antônio Cavalcante Filhos de Luiz Rodrigues Antes as linhas da nilopolitana pertenciam a Fênix Transportes As linhas da nilopolitana foram ou são ainda As municipais de Nilópolis 001 Mirandela Cabral 002 Nilópolis Centro Manoel Reis 003 Nilópolis Centro Mirandela As linhas intermunicipais 428 Comendador Soares Cabral Essa é a antiga 716 Alstin Mariópolis Que foi encurtada até o Cabral 429 Caxias Queimados Essa é aquela lendária linha que dá a volta ao mundo 430 Nilópolis Queimados Já operou também essas linhas que vou falar aqui agora 129 B Nilópolis Central Antiga linha da 3000 e que hoje em dia está na Linave 420 Nilópolis Barra da Tijuca Via Mesquita e Fundão Antiga linha da empresa Expresso Cruzeiro do Sul Hoje em dia está com a Linave 431 Nilópolis Deodoro Que está extinta 473 Nova Iguaçu Deodoro Via Avenida Nazaré Atualmente com a Linave 474 Nova Iguaçu Sulacap Via Guadalupe Atualmente com a Linave 516 Nilópolis Quilômetro 2,5 Via Shopping Grande Rio Antiga linha da empresa Transmil Hoje em dia com a Linave 716 Alstin Mariópolis Via Nova Iguaçu Atualmente a 428 como eu já falei 717 Mesquita Deodoro extinta 719 Mesquita Sulacap extinta Além das municipais de Nova Iguaçu 007 Nova Iguaçu Alstin Via Riachão 010 Nova Iguaçu Alstin Via Rodilândia E 229 Nova Iguaçu Comendador Soares Todas essas linhas municipais de Nova Iguaçu Atualmente estão nas mãos da Linave Transporte Ah, não acabou não Tem a 230 Nova Iguaçu Alstin Que está com a Linave também E a Nova Iguaçu Vila São Luís Via o Morro do Cocada Que está atualmente com a Vera Cruz Azulzinha O do Barquinho No ano de 1985 A Linapoletana teve um dos seus piores momentos Com a encampação do governo do estado Que só terminou no ano de 1988 Mas deixou a empresa em verdadeiros frangalhos Dos 120 ônibus que tinha antes da encampação Menos de 10 estavam aptos a rodar Estavam em condições para rodar Coisa lastimável Mas com um longo trabalho De mais de 2 anos de boa administração A empresa conseguiu dar a volta por cima Em agosto de 2013 Assumiu as linhas que vieram da Transmil No ano de 2016 Seus ônibus municipais de Nova Iguaçu Foram inseridos no consórcio reserva do Cão Em janeiro de 2021 A empresa entregou 5 linhas para a Linave Transportes Pois a empresa deixou de operar Foram essas linhas 433, 434, 717 e 719 Em 2023 a empresa passou a ser administrada Também pelo Transporte Blanco E mudou sua garagem saindo de Nilópolis Indo para Queimados Deixou de operar as linhas municipais de Nova Iguaçu Do consórcio reserva do vulcão Em agosto de 2023 Em agosto de 2023 a empresa mudou O nome para a Nilopolitana Transportes E a cor dos seus ônibus Predominantemente o cinza No lugar do amarelo tradicional da empresa Algumas curiosidades A Nilopolitana era dona de uma empresa Em Nova Iguaçu A Santa Tereza Essa empresa inclusive ajudou a Nilopolitana Quando voltou do período da encampação Emprestando alguns carros para ela A Nilopolitana depois de um tempo Encerrou as atividades da Santa Tereza E assumiu suas linhas Hoje em dia maior parte dessas linhas com a Linave A Nilopolitana já teve uma empresa de fretamento A Gata Turismo A Nilopolitana quase Eu disse quase Teve um serviço executivo Na época que ela pegou a 129 da 3000 Conjudou comprar carros executivos para essa linha Lembrando que a Trans1000 Nos tempos auros Tinha Nilópolis próximo ao ar Fazendo um itinerário da 129 Será? Seria talvez interessante um serviço executivo hoje em dia Essa é a história da Nilopolitana Transporte Que já foi Nilopolitana Fênix Ressurgiu das cinzas no início da década de 90 E hoje em dia está toda cinza Com a administração da Blanco Gostaram? Se inscreva no Mobilidade RJ Deixe o seu like E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos Os vídeos aqui ao lado são vídeos Que eu tenho certeza que vocês vão adorar Obrigado a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo